Estava guardando as coisas aqui e fui experimentar essa gelatina, gente, que coisa horrorosa É dessa fruta aqui, ó, esmago É verde e tem cara de ser tóxico Sabe o que é ruim? Tem alguém aí? Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Everson Paranaguá E hoje é domingo, dia de quê? Uh, compri-as! Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Por aí eu comprei tudo isso por conta de que Depois do Natal, como eu já havia comentado, muitas coisas entram em promoção E aí eu e Ana fomos no mercado chamado Auxan Fica num local chamado Corona E lá tava com muita promoção de um złote Que seria mais ou menos uns 80 ou, sei lá, 50 centavos Um real, vamos dizer E tinha as outras coisas em promoção Então eu aproveitei lá pra comprar uma coisa que eu queria muito E aí comprei outras coisas já também Eu comprei essa almofadinha, tava 12 złote E ela é durinha, então ou vai ser pra eu encostar a cabeça certinho assim Ou vai ser pra combinar com as duas que eu tenho ali Que é um cobertorzinho Porque eu trouxe um do Brasil, que eu paguei 50 reais E lá tava por 16 Então eu aproveitei e comprei um também Porque ele é bem fofinho e eu gosto muito dessas mantinhas Comprei esses potinhos, eu acho que já mostrei e falei pra vocês Mas eu tô organizando o meu guarda-roupa e eu coloco isso daqui, tipo, produto dentro de um real cada Eu comprei cerca de 5 Conja pra manter de estoque aqui em casa Porque, né, é sempre boa, não tem uma máquina de lavão É um detergente, né, tava um real Tudo que é um real é muito bom, né, porque tava barato Eu fui tomar banho ontem e aí eu vi que tava acabando o sabonete E aí eu parei pra pensar que se acaba o sabonete líquido Eu não tenho nenhum pra dar pra alguém, por exemplo, que vem aqui tomar banho Ou sei lá, eu E aí eu comprei esses dois aqui, também do um real Pra deixar de reserva caso seja necessário Aí do um real também comprei elastiquinhos Porque vai que um dia eu precise Do um real também comprei isso aqui E também, que se chama cola super bonger Eu comprei duas E do um real eu comprei esses lencinhos de limpeza Aí, pulando do um real e indo pra outros produtos Eu comprei isso daqui Que ele é um mixer E aí vem várias ferramentas Eu comprei porque tem aquela ferramenta de cortar cebola bem aqui Eu já fiz um vídeo mostrando um produto que eu comprei pelo Pat Comet Mas é um pouco difícil cortar cebola com ele Porque as lâminas não são tão afiadas quanto eu achava Quando a lâmina não é muito afiada, ele fica prendendo E aí é difícil cortar Então vamos fazer um unboxing disso agora Então vem isso aqui Vem isso aqui Vem isso Vem coisa de bater bolo E aí vem a peça Então, basicamente, eu comprei pra moer produtos, sabe? Eu comprei esse, ó É da marca Scarlett E tem uma potência de 700 watts E aí você pega na tomada e faz ZUM, ZUM Tava por 80 reais 84 watts Se eu não me engano Ou um pouquinho menos Ou um pouquinho menos Era um desses dois valores Eu vou usar se alguém quiser Me manda uma mensagem no Instagram que eu consigo responder Ou me manda uma mensagem aqui embaixo que eu respondo se foi bom ou não Porque eu vou fazer comida E aí eu vou testar Comprei queijo Com um pouquinho temperado Assim, 7 watts Um queijo assim Esses queijos temperadinhos assim, ó Que tem castanhas, essas coisas assim Eles são realmente mais caros Tô numa coisa louca Numa relação louca com hummus Maravilhoso Comprei hibisco lá também Tem gelatina assim Olha que legal É uma gelatina Assim O iogurte que vende aqui Se chama Yogobela Esse sem açúcar Eu comprei um vinho Pra experimentar Se chama Cavignon Um vinho francês E é Merlot Gelatinas Elas são sem açúcar Pelo menos que eu tava lendo aqui O vinho custou 26 Esses Danones custam 1 Aí Tá pesado também Porque eu já fiz o Comprei isso aqui Papel Papel Aí na coisa de 1 real Também tinha sal Pra vender Eu não tinha sal Todos os sal Que eu tenho aqui em casa Geralmente Eu compro sal assim Inspirado com alho Comprei isso aqui Porque é indicação Da minha amiga Flávia Que é shampoo E Sabonete de pepino Eu fui na casa dela Usei o shampoo dela E é muito gostoso Isso daqui Enormão Assim desse jeito Deu 20 watts É caro Achei caro Mas é um tubão Vou usar isso aqui Uns 2, 3 meses Ou 2 É um shampoo neutro Porque a água daqui Da Polônia Acho que da Europa toda Ela tem alguma coisa Na água Que deixa o cabelo Mais ruim O meu cabelo já é ruim Mas é com cabelo Com Com os minerais Que tem na água Já fica pior Então eu comprei Pra limpar E aí depois usar Um outro shampoo Que eu já tenho Compramos isso daqui Também eu e Ana Porque eu acho Que isso aqui É pra desentupir ralo Tipo diabo verde Sabe? E peito de peru A gente compra assim Gosto de comprar Também no mercado É Soura Que é bicarbonato De sódio Comprei isso daqui Pra experimentar Dos produtos naturais Meio natureba Assim Pra ver se isso daqui É farelo de aveia Ou farelo de sodio Farelo de aveia Aí pra finalizar Eu comprei esse produto aqui Um hidratante pra mão De baunilha Argan e baunilha Porque tava muito cheiroso E aí pra finalizar Eu comprei essa faca aqui Olhando pra ela Ela não é nada, né? Mas meu Isso aqui Tem um fio Ó Ai que não vai fazer agora Ela é muito afiada É uma faquinha Bem de uns watts Mas é muito afiada Então tem que tomar cuidado Mexer com ela Fica até com medo A compra deu mais ou menos Uns 200 watts Eu falo sempre o valor total Da compra Porque às vezes Uma pessoa que tá tentando Vim aqui pra Polônia Pode querer saber Quanto mais ou menos custa Eu não comprei comida em si Eu comprei produtos Assim variados, né? Porque eu precisava Porque essas coisas assim Não são coisas que Acabam rápido Então geralmente Coisas que Ih, mais isso, né? Então geralmente Coisas que não acabam rápido Assim Que são de quantidade A gente compra mesmo Pra durar Então geralmente Quando vai fazer essas compras Elas são mais caras A compra geralmente Dá mais cara Mas aí agora Durante a semana Tipo O que que eu vou fazer? Eu já tenho Eu já tenho As coisas Por exemplo Isso aqui Aí eu misturo com leite Que eu já também tenho Aí frango Eu compro Uma caixinha de frango Já vende, sei lá Cinco pedaços de frango Eu faço pra semana toda É... Então Durante a semana Você vai comprando As coisinhas que faltam E não dão caros assim E aí fruta Vocês não viram fruta aqui Por quê? Tem uma quitanda Eu vou parar de comprar fruta Nos mercados Porque tem uma quitanda Que perto de casa E eles vendem fruta Verdura Que é muito baratinho Muito mesmo Às vezes eu vou lá Trago uma sacolinha De cogumelo Que no mercado Custa quatro Mas lá custa Não sei quanto custa Mas assim É... Eu fui aquele dia Com uma sacolinha E eu... No mercado Custa três e pouquinho Com uma sacolinha Cheia de cogumelo Eu paguei, sei lá Dois Então Algumas coisas variam E é bom Comprar lá Nas quitandinhas E é isso Essa foi a minha compra Espero que vocês tenham gostado Me digam aí embaixo Se vocês gostam De vídeos assim Se vocês não gostarem Eu vou parar de fazer Porque, né Vídeo Dá um pouquinho de trabalho Mas é isso Espero que vocês fiquem bem Um beijão Tchau Tchau